Alan Wake é um jogo que possui inúmeras referências à nossa cultura, incluindo filmes, séries e até mesmo outros jogos. E nesse vídeo eu queria mostrar algumas das curiosidades mais interessantes pra vocês que estão escondidas neste jogo. Então eu vou pedir desde já pra que vocês deixem um like nesse vídeo e caso não sejam inscritos aqui no canal, se inscrevam aí pra dar uma força. E sem mais enrolação, vamos começar. Alan Wake foi fortemente inspirado no programa de TV chamado Twin Peaks, uma série de suspense de 1990 criada por Mark Frost e David Lynch, sendo considerada por muitos como uma obra-prima da televisão. A ambientação de Twin Peaks é quase exatamente a mesma de Bright Falls, uma pequena e pacífica cidade no meio das montanhas, onde acontecimentos bizarros tomam conta. O restaurante do jogo, chamado Old Year Diner, também é uma clara referência ao restaurante da série Double R Diner, pois além do layout ser quase idêntico, até mesmo a roupa da garçonete Rosie é quase igual à roupa da Shelly na série, exceto pelo detalhe dela ser vermelha ao invés de azul. A clínica de Caldron Lake, o local onde o Dr. Hartman trabalha, também possui fortes semelhanças com o hotel Great Norton de Twin Peaks, já que ambos são grandes hotéis localizados na beira da montanha e com uma bela vista para o lago. Um dos pacientes dessa clínica mais bizarros que você encontra no jogo é o Emerson, que sai de trás de um sofá lentamente tentando te assustar na primeira vez que você o vê. Muito parecido com o personagem Bob de Twin Peaks nessa cena aqui que vocês estão vendo neste exato momento. Outra clara referência a Twin Peaks é a personagem Cynthia Weaver, também conhecida no jogo como a Mulher da Luz, que se trata de uma velha louca que sempre segura uma lanterna. Em Twin Peaks também existe uma mulher louca que o pessoal chama de Mulher do Tronco, e que, como o próprio nome já diz, sempre está segurando um tronco de madeira. O policial Rust também faz um elogio ao café no restaurante do começo do jogo. Prova-se o café. Só não me culpem quando você cai em amor, porque isso vai romper o seu coração quando você tem que sair. O Rust aqui não é mais humano. Nada de café no negro sob uma luta de pele. Sim, isso faz dois de nós. Da mesma forma que o agente do FBI, Dale Cooper, de Twin Peaks, faz elogios ao café em todos os lugares que ele frequenta, o que até mesmo se tornou um meme na comunidade. Inclusive, o jogo conta também com um troféu chamado Uma Xícara de Café das Boas, que você pega quando obtém 25 garrafas de café, que também é uma clara referência a Twin Peaks. Assim como outros locais de Bright Falls, a delegacia também é quase idêntica à delegacia de Twin Peaks, como você pode ver nessa imagem aqui. O local chamado Mirror Peaks também é uma clara referência ao nome do programa de TV Twin Peaks, já que na tradução Mirror, que significa espelho, também pode ser relacionado com Twin, que significa gêmeo. Em uma das últimas cenas do jogo, Alan conhece a sua cópia chamada Sr. Scratch, que iria substituí-lo no mundo real caso ele morresse em sua missão. E isso é exatamente o que acontece com o agente Dale Cooper de Twin Peaks, onde ele fica preso no outro mundo e sua cópia o substitui no mundo real. Por fim, no primeiro episódio do game, nesse trecho que você está vendo agora, você consegue achar um rádio dentro de uma casa e lá dentro você também consegue ver um medalhão preso em um gancho na parede. O que também se trata de uma referência ao medalhão de Laura Palmer de Twin Peaks, que foi morta na série e cujo objeto acabou se tornando um item-chave na busca de seu assassino. Além da imaginação, também conhecido como The Twilight Zone, foi uma série de televisão de ficção científica de 1959, onde cada episódio da série retratava alguma situação com assuntos relacionados à paranormalidade, futurismo e distopia. A série de TV que você consegue assistir pelas televisões dentro do game, chamado Night Springs, é uma clara homenagem à série Além da Imaginação, possuindo não somente o mesmo estilo de narrativa dentro desses sete episódios, como também por ser uma série preto e branco e que relata situações paranormais e bizarras dos personagens. A ciência. Ela destaca imortalidade aos aqueles que a avançam para elevar toda a humanidade. Newton, Einstein, Sagan, princes entre homens. Mas o preço para uma legação é muito alto, em verdade. Em Night Springs. A noite de hoje é o suicídio quântico. Esse se trata de um dos filmes mais conhecidos de Alfred Hitchcock. Basicamente, a ideia dos corvos que te infernizam durante o jogo inteiro foram tiradas diretamente desse filme, onde pássaros surtam e decidem atacar e matar as pessoas da cidade. Além disso, no segundo capítulo do jogo, seu amigo Barry menciona que alguns pássaros voaram para dentro da casa pela chaminé, assim como eles também fazem no filme Além, é claro também de falar que os pássaros estão dando uma de Hitchcock para cima dele. Uma das referências mais claras e conhecidas desse game é o clássico filme O Iluminado, dirigido por Stanley Kubrick e estrelado por Jack Nicholson em um dos seus papéis mais icônicos do cinema. No primeiro episódio, após se encontrar com um Carl Stuck possuído pelas trevas, você precisa correr para dentro de uma casa e passa por uma situação muito parecida com o que a personagem Wendy passou no filme. Além disso, o labirinto dentro do jardim do hotel no capítulo 4 do game também é muito semelhante ao labirinto onde Jack persegue o seu filho com o machado no final do Iluminado. Alan faz uma clara referência ao personagem de Sylvester Stallone no capítulo 4, quando Barry mostra ao que ele veio. Ow! Eu não vou ficar aqui! É suicídio! Eu vou para o farmá-lo! Eu vou para o lado e segurar a área! Você pode se acertar! Não se preocupe! Eu estou no caso! Agora ele é Rambo. Em certo momento do episódio 5, Barry se refere à sua lâmpada presa na cabeça como seu olho flamejante de Sauron, que é obviamente uma clara citação ao Senhor dos Anéis. Você vê esse cabelo? É como um super-pauro! Eu posso olhar uma dessas coisas e eles morrem! É o meu olho flamengo de Mordor! Eu gostaria que eu não dê isso. Ainda no episódio 5, enquanto você está conversando com a Cynthia Weaver, que é a Mulher da Luz, ela diz que às vezes conversa com Thomas Zane através da TV, assim como a personagem Carol faz no filme Pottergeist. Tom! É a forma como ele escreveu. Ele ainda fala comigo, sabe? Na televisão, além do lado. Sem contar também que existe um troféu no game chamado Eles Estão Aqui, que você obtém quando você destrói 20 objetos inanimados possuídos pelas trevas. E que, caso você não saiba, essa frase se trata de uma das falas mais marcantes do filme. Eles estão aqui, ó! Mas um clássico protagonizado por Jack Nicholson. Durante a estadia de Alan na clínica de Caldron Lake, o Dr. Hartman diz a seguinte frase. Esse corredor é para pacientes. A maioria deles não está aqui agora. Jack os levou para um trecho de pesquisa. Except for the ones who are particularly vulnerable, of course. No filme, o personagem de Jack Nicholson solta os outros pacientes da clínica e vai em um passeio de pesca também. O Sr. Scratch, a cópia apresentada para Alan no final do primeiro game e também o antagonista principal no jogo Alan Wake American Nightmare, possui grandes semelhanças com o assassino Patrick Bateman do filme Psicopata Americano. não somente na aparência dele, como também pelos trejeitos e também pelo fato dele ser um sedutor que utiliza disso para pegar as suas vítimas. Bom, pra você que não sabe, Pods of the Fall se trata da minha banda favorita e eu acho um crime que ela não seja mais reconhecida hoje em dia. Além dela ter marcado presença em quase todos os jogos da Remedy até hoje, ela também irá marcar presença no Alan Wake 2, com novas músicas que eu tenho certeza que serão tão fantásticas quanto as outras. Uma das músicas mais conhecidas da banda se chama Late Goodbye, a música que toca no final de Max Payne 2. E o nome dessa música é citada no segundo manuscrito encontrado no apartamento do Alan no começo do episódio 2. Essa banda também possui um pseudônimo dentro do universo de Alan Wake onde eles são chamados de Old Gods of Asgard e possuem músicas que tocam em diversos momentos da história, sendo uma delas extremamente importante para o desenvolvimento da trama. Só que além disso, eles também são apresentados em dois trechos do jogo como a própria banda Pods of the Fall. Em um desses momentos, o radialista até brinca com o fato de eles serem extremamente parecidos com a velha banda Old Gods of Asgard. E aqui é uma nova música de uma banda que sempre me lembra de nossas legendas de rock rock, os Old Gods. Eu não poderia te dizer porquê. Eu acho que é apenas uma dessas coisas. De qualquer forma, aqui é Poets of the Fall e a sua próxima guerra. Em resumo, a banda Poets of the Fall está presente dentro do universo do game como duas bandas diferentes. Inclusive, a segunda aparição da banda mesmo dentro do game acontece no começo do sexto episódio, onde você precisa assistir uma entrevista do programa fictício The Harry Garrett Show. E no final dessa entrevista, a própria banda é chamada ao palco como convidados especiais do programa. E nossos convidados musicals, Poets of the Fall. Obrigado. Já no trecho que eu citei anteriormente, onde o próprio radialista cita as semelhanças entre as duas bandas, que no caso acontece no episódio 5 do jogo, a música que toca se chama War, que também é a música que marca o final desse episódio, que é de arrepiar. E que inclusive foi uma música feita pela banda especialmente para o jogo. Tanto que o videoclipe dessa música é maravilhoso, possuindo diversas cenas com o ator do Alan Wake e o Cavillie, procurando páginas espalhadas pela floresta de Bright Falls e também buscando pela sua esposa. A música é linda demais e eu recomendo que todos vocês assistam ao clipe. Vocês não vão se arrepender. Como vocês provavelmente já sabem, Alan Wake não somente se inspirou em vários escritores famosos, como Stephen King e H.P. Lovecraft, como também o próprio protagonista é um escritor. E o agente do FBI Nightingale, que passa o jogo inteiro perseguindo o Alan, o chama por vários nomes de escritores famosos, como esses aqui que eu vou botar agora. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest! You move a muscle all on load right now! Goddamn face! Stay right where you are, school A! No way to run now, Dan Brown! You back away from me! I'll get you yet, even if it catch me! You hear me? You hear me, H.P. Lovecraft? That's right, James Joyce. It's your fault, and you're gonna pay for it. Well, I've got you now, Raymond Chandler. It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. There's no way you're walking out of here. You hear me in there, Brett Easton Ellis? Ha? Get... Get back in the cell, Stephen King! The only way you're leaving this place is over my dead! Inclusive, o Alan Wake também cita o próprio Stephen King nos primeiros segundos do game. Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. Essa frase vem de um artigo escrito por Stephen King em 2008, chamado Por que Hollywood não pode fazer terror? Postado no site Entertainment Weekly. E, além disso, o Alan também volta a citar o rei Stephen King depois de encontrar com os poltergeists pela primeira vez. As a teenager, I just started to get interested in writing. Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. Death Rally foi o primeiro jogo lançado pela Ramage lá em meados de 1996 para MS-DOS. E é claro que não podia faltar uma referência a esse clássico aqui, já que o pôster do game pode ser visto dentro do quarto do Emerson no começo do quarto episódio do game. Silent Hill Shattered Memories foi lançado um ano antes de Alan Wake, e eu me lembro de ter jogado muito ele no PlayStation 2. Pode não se tratar de uma referência direta, mas os dois jogos possuem algumas similaridades bem interessantes, como, por exemplo, as cores frias presentes ao longo de todo o game, a gameplay com a lanterna, o ângulo de câmera do protagonista, e também o fato de exploração presente no game. Max Payne é com certeza o maior sucesso da Ramage, e até hoje é considerado como uma das franquias mais aclamadas do mundo dos games, e que em breve também receberá um remake para as novas gerações. No terceiro episódio do game, quando você acorda depois de ter sido dopado pela Rosie, no quarto dela você consegue encontrar um livro na prateleira com o título Believe in Change, e que na capa tem a foto do personagem Alfred Ruden da franquia Max Payne. Além disso, o personagem fictício do jogo, chamado Alex Casey, que se trata do protagonista da série de livros escrita pelo Alan, é também uma clara referência ao personagem do Max Payne, pois assim como Max, Alex também se trata de um policial com diversos problemas, cuja esposa e o bebê também morreram de forma trágica. A maior referência que temos ao Max no jogo definitivamente está no começo do segundo episódio, que se passa dentro do apartamento do Alan. Nessa parte, você pode pegar dentro do escritório do Alan, duas páginas do último livro de Alex Casey, chamado The Sudden Stop, e essas são as duas únicas páginas que não são narradas no jogo pelo próprio Alan, mas sim pelo Alex Casey, que no jogo é dublado pelo James McCaffrey, o mesmo dublador que dá voz ao Max Payne. As referências ao Max são bem claras para quem já conhece a franquia. A resta permanece permanece da kiss que me matou. Este foi um bom bom dia. Três anos depois de ter me abençado, ela finalmente se acreditou com mim. Foi um tempo muito tempo para bear a dor. Minha sangra pintou a snow red. A grátis, um desluxo, 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 E nessa mesma parte, bem ao lado dessas páginas, você também pode ver duas pistolas berretas 9mm que são as armas principais utilizadas pelo Max nos dois primeiros jogos da franquia. Além disso, você também pode ver alguns livros de Alan na prateleira, e um deles se chama The Fall of Casey, referenciando o nome do segundo jogo do Max Payne. E também tem um outro livro chamado The Thing That I Want, que é o nome do primeiro capítulo da segunda parte de Max Payne 2. No último episódio do game, na entrevista do Alan que você precisa assistir na TV, temos a aparição do próprio Sam Lake no sofá com ele, que é não somente o dono da Remedy e escritor da história do game, como também a pessoa que deu a sua aparência ao próprio Max Payne no primeiro jogo da franquia. Inclusive tem até uma piada nessa cena quando o entrevistador pede pra ele fazer o rosto, e aí ele faz aquela carinha característica do Max. No episódio 4, quando você conhece Emerson, você descobre que ele era um desenvolvedor de videogames que ficou biluteté das ideias. Bom, em um diálogo não obrigatório do game, você pode ouvir ele falando sobre isso aqui. I'm a bad dream and you can't wake up. You can't hurt a nightmare because all dreams are only imagination. They're only in your head and they're not there when you wake up. So you can't wake up because I'm in charge now and I don't want to disappear. My nightmare is the publisher people who want to make a contribution so they can say they made a contribution. And then we end up with mullets in there because they think mullets are funny, but it wasn't supposed to be about mullets. And now it's about mullets. And when it's in slow motion, they call it mullet time because the numbers came back from marketing that mullet time is the hook we needed to go big in the target demographic. And they're not even kidding. They say it all like serial killers with straight faces and smiles. Esse mullet time que ele fala é uma clara referência ao bullet time dos jogos do Max Payne, onde o jogo fica numa câmera lenta enquanto você pula e atira nos seus inimigos. E que apesar de revolucionário na época acabou sendo tão utilizado por outros jogos que acabou ficando desgastante. Parece que o Emerson talvez não estivesse tão louco assim afinal de contas. Um dos livros também que tem lá na coleção do Alan, no episódio 2, se chama Return to Sender. No jogo do Max Payne, algumas das televisões estão mostrando episódios de uma série fictícia chamadas Address Unknown. Pois de acordo com a estação de TV, está rolando uma maratona chamada de Return to Sender Marathon, o mesmo nome do livro do Alan. Já no começo do primeiro episódio da DLC chamado O Sinal, na cena onde você fala com Thomas Aene no espelho do banheiro, dentro de uma das portas lá você consegue encontrar uma pichação escrita, Mirra esteve aqui. Isso se trata de uma referência ao personagem John Mirra do programa de TV fictício citado anteriormente, chamado Address Unknown, presente nos dois jogos da franquia. Bom, eu falei sobre bastante referências de outras mídias presentes dentro do jogo do Alan Wake, mas que tal agora se citarmos algumas referências ao Alan Wake presentes em outros jogos? Death Rally Death Rally já foi citado anteriormente aqui nesse vídeo, mas uma parada interessante que eu não citei é que esse jogo ganhou um remake no ano de 2012, e nesse remake você pode enfrentar alguns oponentes em algumas corridas do jogo, incluindo o próprio amigo do Alan, Barry Wheeler. Além disso, o já citado Emerson também pode aparecer em algumas corridas do jogo. Pode não ser exatamente uma referência proposital, mas os inimigos do jogo da Bruxa de Blair são bem semelhantes com os inimigos possuídos de Alan Wake. Possuindo não somente movimentos rápidos, mas também se escondendo nas sombras e tendo que ser derrotados apontando a lanterna para eles até as trevas se dissiparem dos inimigos. Além, é claro, da ambientação florestal, que também é extremamente semelhante ao Alan Wake. Quantum Break se trata de um jogo da Remedy lançado em 2016 e que também possui várias referências a Alan Wake escondidas dentro do game. Além disso, também temos o jogo Control lançado no ano de 2019 também pela Remedy e que possui não somente referências, como também uma DLC totalmente dedicada ao universo do Alan. Todas essas conexões entre esses jogos serão falados em outro vídeo que eu estarei postando aqui no canal falando a respeito da ligação entre os jogos do universo da Remedy. Então eu recomendo que vocês assistam aquele meu vídeo para ficarem por dentro de tudo. O último jogo e o mais inusitado a ter uma ligação com o Alan Wake foi o Fortnite. Pois é, eles anunciaram o desbloqueio do próprio Alan Wake para ser jogado em comemoração do Halloween deste ano de 2023. E é claro também ao lançamento do segundo jogo da franquia. No momento que esse vídeo está sendo lançado, se você comprar o jogo pela Epic Games, até especificamente o dia 27 de outubro, você automaticamente recebe o personagem e a mochila dele para ser utilizada dentro do game. Além disso, também foi lançado de forma oficial um mapa chamado Alan Wake Flashback, que pode ser acessado no Fortnite gratuitamente por esse código que você está vendo na tela agora. E que basicamente reconta os acontecimentos do primeiro game, só que dentro do Fortnite. Para que todos aí fiquem preparados para o segundo jogo da franquia. E essas foram as referências mais interessantes que eu pude encontrar dentro do jogo Alan Wake e também todas as referências em outro jogo sobre essa obra-prima da Remedy. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça novamente de deixar um like e se inscrever aqui no canal para me dar aquela força. E também manda esse vídeo aí para mais pessoas que ainda não conhecem. Conto com a presença de todos vocês na live de lançamento do game que acontecerá aqui no canal no dia 27 de outubro. Dito isso, eu vou me despedindo por aqui, então valeu, falou, até mais e tchau.